O alarme é pouco mais que um pedido por ajuda e um grito de terror. A CIDADE NO BRASIL 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 Vejamos o quão rápida e silenciosamente você termina sozinho. Cavernas não me incomodam. Só não gosto quando elas têm aranhas gigantes. A última coisa que eu quero ouvir é sobre o outro ataque de aranhas. Depois que cortarmos as suas cabeças, vamos abrir para ver se tem algum cérebro aí dentro. É o Dark! Vai lá levantar! Vai lá! Seguiu no buraco! Lá cheguei ele! Está quieto! Amor! Não importa o que está lá fora, eu quero morrer! É sorte minha! O Dark! Para lá! Volta aqui! Vem! 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 Seu verme! Agora você deve estar pensando. Com certeza pisei em Shurak. A primeira pista foi o alarme. A segunda foram os meus homens. E a terceira sou eu. Estou livre! Meu Deus! Meu Deus! A segundazem está ficando breathando. Eu fui escolhido, Mestre. Vou lutar com você. Ei, pega aí. Marco, você nos abandonou? Você não deveria chegar no resto. Vou dar um tempo no Brock. Tô ouvindo coisas. Tô ouvindo coisas. Tô ouvindo coisas. Estou ouvindo coisas. Estou ouvindo coisas. Eu peguei você agora! O pai é morrer! O pai é morrer! Temos força, temos números, temos determinação antes. A vitória vai ser nossa. O pai é morrer! O pai é morrer! O pai é morrer! O pai é morrer! Esse guardião é uma praga pior que aquelas aranhas. Olha! É o Dark! Esse é seu avião! Segura! Você está na defensiva agora! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! As casas que levando, as fileiras de arqueiros, as feras montadas, as máquinas de guerra gigantes... E os cheiros! Aquela camada grossa de lama... Toma! Toma isso tudo! Nada me deixa mais feliz do que ficar sozinho com uma vítima! Se você está com uma vítima, não está bem sozinho, né? Cala a boca! Você enfrenta o inimigo! A velocidade não vai te salvar, amigo Invisível! Você não pode se esconder... Ou fugir de mim! Só dá pra você cair para o meu martelo! Não vai te salvar, eu! URMA SIM! Se tiver... Humano, nem tente pensar em me derrotar. Mas você está pensando, não está? Aonde você foi? Eu fui! Aonde você cortou fundo? Essa deve ter doído. Eu te mato! Sirvo vocês, senhor brilhante. É um amante de elfos.